Como o lançamento do novo programa do crescimento deve ter um grande impacto na economia brasileira, nós recebemos aqui no estúdio do Brasil em Dia, o economista e presidente do Conselho Regional de Economia, César Bergo, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. César, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição para comentar esse programa. Ótimo. Então a gente começa esse bate-papo, César, com esse dado geral do novo PAC, né? 1 trilhão e 700 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Isso é o bastante para, assim, tem potencial de acelerar grandemente a economia brasileira? Para você ter uma ideia, o PIB brasileiro é em torno de 1,6 trilhões de dólares. Aquele tom dando para reais, dá em torno de 8 trilhões. Nós estamos falando de 20% do PIB, que é uma quantia grande em todo o planeta. E o importante é que eu queria lembrar, é que o artigo 70 da Constituição tem uma palavrinha lá chamada economicidade, né? E esse programa obedece a essa economicidade que está na Constituição, que é todo o bem público, todo o valor público tem que ser bem utilizado e mostrar efetividade. Então quando fala que vai retomar as obras paradas, é importantíssimo, porque a obra parada, além de não dar retorno, vai gastar dinheiro para acompanhar. Então é mais recursos perdidos. Então você terminar os projetos é importante e também uma coisa, assim, sensacional. Que se for pegar as prioridades que foram ditas aí, quais são os vetores, coincide com a Agenda 2030 também. Então é um ganho intangível para o país. Se eu pegar os 17 ODS da Agenda 2030, casa direitinho com o que está sendo colocado aí. Então isso tem um ganho intangível de reputação para o país também. Então não fica só no 1,7 trilhões. Existe um ganho também de imagem, de reputação do país. E o presidente diz que vai rodar o mundo todo para vender os projetos. Acho que ele vai conseguir. Professor, boa noite. Bem-vindo de volta aqui ao Brasil em Dia. Bom, queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo que esse 1,7 trilhão não vem só dos cofres públicos, né? Eles vêm de estatais, de empresas privadas também. Explica um pouquinho dessa conta aí, se de fato esses investimentos vão gerar muito emprego no país. Eu fico muito feliz, né? Porque quando se fala que vai ter iniciativa privada, vem o mercado de capitais, que eu defendo muito no país, né? Então os fundos de investimentos, as parcerias público-privadas. Então isso vai gerar muita riqueza. E a iniciativa privada quer bons projetos. Desde que existe transparência, né? Que é um dos princípios, inclusive, do próprio programa, você vai ganhar confiabilidade para que os investidores possam realmente trazer esses recursos. Obviamente tem a parte do governo, porque aí o governo vai investir uma parte, né? E aí entra o mercado de capitais mais uma vez vendendo os títulos públicos que o governo tanto necessita para viabilizar todo esse programa. Obviamente é um programa para quatro anos e o nosso mercado financeiro e de capitais está preparado e maduro para fazer frente a esses desafios. E isso pode refletir em empregos, professor? Não tem a dúvida, né? Você tem bons projetos, né? Só o fato de você retomar as obras paradas, isso vai ensejar muita contratação, isso vai ser positivo, porque vai movimentar toda a economia. Não tenho dúvida que em quatro anos esse número de quatro milhões é execuível. Agora, César, estados e municípios vão ter um papel diferenciado neste novo PAC. Eles vão indicar as obras para receber os recursos. Como é que você avalia essa parceria entre governo federal, estados e municípios? Eu acho que esse programa, ele já amadureceu, né? Já teve início lá atrás, foi amadurecendo. E é fundamental que se ouça o prefeito, o governador, porque as coisas acontecem nas cidades, acontecem nos estados. Então, não adianta aqui de Brasília você ficar fazendo muito planejamento se você não escuta realmente quem está conduzindo a gestão pública, que são os prefeitos e os estados. Então, é fundamental que se ouça, escute e, obviamente, saberiam, eles vão saber quais são as obras mais importantes, né? E com isso ganha todo o país. Agora, fica difícil quando você vê um prefeito, um governador que não adere ao programa, né? Ele está privando a população dele desses fatores. Então, é importante que haja esse diálogo, porque vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o município, para o estado e para o país também. É bom o cidadão, o eleitor, ficar de olho aí para cobrar dos gestores estaduais e municipais, né? Agora, falando novamente da iniciativa privada, está previsto o valor de 612 bilhões de reais vindos aí para o novo PAC da iniciativa privada. De várias formas, né? As empresas podem participar, inclusive, de parcerias público-privadas. Essa é uma alternativa, então, para financiar grandes projetos? Não tenho dúvida, né? O nosso país é muito carente de infraestrutura, né? Você tem ferrovias, hidrelétricas, né? Que pode receber investimento. É um investimento de longo prazo, mas que é retorno garantido. Então, do ponto de vista, praticamente, da participação privada, esses retornos são muito atraentes. Sobretudo hoje, na situação que o mundo se encontra. O Brasil figura-se como uma grande oportunidade de investimento, em função exatamente da questão do meio ambiente, como foi dito. A questão da sustentabilidade. Então, é fundamental que os investidores tenham essa oportunidade. Obviamente, tem que se fazer o dever de casa, né? As reformas estruturantes, como tributária, administrativa, arcabouço fiscal. Isso ajuda e muito para que esses recursos venham para o nosso país e possam contribuir para esses volumes que nós estamos comentando aqui. Agora, além da iniciativa privada, a gente tem uma outra alternativa prevista aí nesse novo PAC, que é a possibilidade de usar a capacidade das empresas estatais, como, por exemplo, a Petrobras, os bancos públicos, né? Como o BNDES. Então, essas empresas vão ter um papel central, professor, nessa viabilização dos projetos? É, do lado dos bancos, né? Projetos de fomento, né? O BNDES é fundamental nesse papel, sobretudo relacionado às empresas, né? Às indústrias. Nós temos grandes bancos também, entre os cinco maiores, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Você tem os bancos, que é o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, tem o Banco do Extremo Sul. Tudo isso pode contribuir e muito para esse processo todo de investimento, porque precisa de crédito, né? Então, esses bancos vão ter um papel fundamental nesse desenvolvimento, selecionando bem os projetos, né? E garantindo um retorno. Por que, Roberto? O interessante é que quando dá retorno, você pode utilizar em outros projetos e acaba criando um ciclo virtuoso, né? Você cresce dentro do próprio programa. Então, esses 1,7 trilhões vão virar muito mais, porque existe o que a gente chama no mercado de alavancagem. Para cada real que você coloca, na verdade, o retorno é muito mais que um real. Às vezes, tem retornos em hidrelétrica que garantem 400%, 500%. Então, realmente, é muito motivador, né? Você iniciar com isso e, como foi dito, o governo passar a ser indutor do desenvolvimento. E não ficar atrapalhando, porque isso aí realmente tira a motivação do empresário. Então, não tenha dúvida que os bancos têm um papel fundamental e as empresas estatais também, como a Petrobras, né? Como outras empresas que o governo tem participação também, a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Então, tudo faz parte desse ecossistema que pode contribuir muito para esse atingir as metas do programa. Agora, professor, falando de inovação, de lá para cá, da primeira edição do PAC, em 2007 para cá, 16 anos se passaram e, claro, muita coisa evoluiu, né, Roberto? E aí a gente tem o eixo que é inclusão digital e conectividade. Essa evolução do programa que acompanha aí as tendências, né? É fundamental porque a economia mundial, afinal, já está toda digitalizada e conectada, né? Tenho a dúvida, né? Aí, mais uma vez, eu lembro lá na Agenda 2030, que tem uma ODS, que é isso aí, né? Então, é muito bacana a gente ver o país agora abraçando essa agenda, né? E a inovação é fundamental porque ela reduz custo também. Essa questão de dizer, ah, não, é só tecnologia. A tecnologia, ela acaba reduzindo o custo, viabilizando vários projetos, que sem ela você não conseguiria e muito mais que isso, o empreendedorismo, né? Então, você vai gerar emprego, vai gerar renda, porque os valores, você vai agregar valor ao processo, né? O Brasil deixa de ser simples exportador de matéria-prima e começa a agregar e isso vai dar um retorno fabuloso para o país. E para a gente encerrar essa conversa aqui, professor, infelizmente, né? Um assunto até que já, de certa forma, o senhor levantou essa bola, mas explica um pouquinho mais para a gente sobre esse poder aí que o novo PAC tem de atrair capital estrangeiro, ou seja, aumentar os investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Olha, a gente convive muito com os investidores estrangeiros, até por uma questão de trabalho nosso, e o que eles gostam é de planejamento, eles gostam de previsibilidade, eles gostam de transparência. À medida que você coloca esses ingredientes nesse caldeirão, não tenha dúvida, o mundo está necessitado de bons investimentos e o Brasil tem bons projetos para apresentar, sobretudo nesse campo da sustentabilidade, né? Energia, limpa, né? Você tem um país continental, com matéria-prima, você tem possibilidades aí enormes, e não tenha dúvida que esses investimentos virão, porque o país vai apresentar bons projetos, e aí o investidor, ele quer isso, ele quer retorno, obviamente, vai botar o dinheiro dele e quer o retorno. E o Brasil apresenta essas oportunidades que não vão ser deixadas de lado pelos investidores estrangeiros, tenho certeza. Vamos ver o resultado aí dessa viagem, dessa rodada de viagens que o presidente Lula anunciou aí, para atrair esses investimentos. Na verdade, o país hoje, nós tivemos uma pandemia, houve problemas no mundo inteiro com relação à economia, inflação, as cadeias produtivas sofreram muito com isso, e o Brasil, ele vem dentro de um cenário muito positivo, porque esse cenário de energia limpa, e também esse cenário de possibilidades outras, que o mundo todo não oferece, aí fica fácil você viajar e poder vender os projetos. Não tenha dúvida, tem muitos países de olho no nosso país. Com certeza. Tem muito pano para manga, mas infelizmente a gente tem que encerrar, mas o senhor vai voltar outras vezes, com certeza. Professor César Bergo, obrigada pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado, até a próxima. Boa noite para todos.